O papo da gente hoje é sobre o baobá, o baobá no Brasil. Em Angola, que é o lugar onde eu moro atualmente, se chama imbondeiro. O imbondeiro é isto aqui, esta planta, aliás, essa árvore milenar. Em Angola, ela tem N utilidades. Por exemplo, ela armazena água. Tem comunidades que vivem de pegar a água porque, com o tempo, ela abre umas crateras. E, com a chuva, ela tem o poder de armazenar e tem comunidades que, com a falta de água, vão lá e usam essa árvore. Mas tem mais. Vamos lá. Olha, o fruto do imbondeiro ou do boabá. Não. Baobá. Maravilha. Então, em Angola, chama múqua. A múqua também tem N utilidades. Em Angola, ela é muito usada para fazer o gelado de múqua. Ou seja, como é que a gente chama aqui no Brasil? Dindi. Dindi. Isso. Isso. Então, olha, ele tem também. Então, ele tem o poder, por exemplo, de curar diabetes. Isso é uma coisa científica que eu leio em Angola. Não sei como é que é essa questão no Brasil. Agora, tem mais uma coisa. Todo mundo que está de ressaca, no dia seguinte, um gelado ou um dindi de múqua cai muito bem. Usamos também para fazer mousse, né? Sim, que é a mesma coisa quando a gente usa um fruto aqui em maracujá ou limão ou laranja, né? Só que você pode engrossar um pouco a múqua, fazer aquele sumo, né? E depois fazer o mesmo procedimento que se faz com a mousse. Que é misturar uma lata de creme de leite e uma lata de leite condensado. Aí bate no liquidificador e está uma receita. É uma árvore milenar. Quase todo mundo que compra um terreno em Angola, que quer construir e que tem um imbondeiro, não importa. Constrói, né? E o imbondeiro continua lá reinando. Vamos pegar daquela areia finta lá. Mas vale a pena, já está pedra no fundo. Vamos dar um arco aí, uma variedade que está no ar para só travar. É, bebe-li-bó, bebe-li-bó. Eu sou a Marisol Cadiegi e eu gosto de dizer que eu sou uma brasa angolana, ou seja, eu sou angolana e brasileira, ou brasileira e angolana. Eu tenho a felicidade de pertencer a dois países maravilhosos. Só que atualmente eu exerço o papel de jornalista na televisão pública de Angola. E a bebê, a bebê de bom, a bebê de bom.